Bom dia, eu sou Carolina Videira, uma mulher branca. Tenho cabelos castanhos, compridos, levemente cacheados. Hoje eu uso uma camisa branca, uma calça jeans clara e sapatos caramelos. Os meus olhos são castanhos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje representando a turma do Giló e contando um pouquinho para vocês sobre educação inclusiva. Afinal, o que é isso? Será que a educação é de fato para todos? Eu vou começar contando para vocês a frase que a diretora-geral da Unesco soltou no relatório de 2020, agora, em junho. Para enfrentar os desafios da nossa época, tornar a educação mais inclusiva não é algo negociável, é a nossa única opção. Essa fala, muito potente, traz a realidade do mundo, A educação, se não for para todos, não é educação. Enquanto uma escola deixar uma criança para trás, ela não é capaz de atender nenhuma criança. Mas, Carola, o que é uma escola inclusiva? É aquela escola que entende que todos nós somos diferentes. Afinal, essa é a única semelhança que nós, seres humanos, temos entre nós, as nossas diferenças. A escola inclusiva é aquela que respeita e enxerga as habilidades de qualquer indivíduo e que potencializa a educação nas habilidades e não nas dificuldades. Mas os paradigmas da educação inclusiva mudaram ao longo dos anos. Carola, o que é paradigma? Paradigma é um modelo, um modelo de educação. A escola começou num paradigma muito excludente. Não eram todas as pessoas que podiam estudar. Depois de alguns longos anos, séculos até, nós passamos por um paradigma de segregação, onde determinados grupos eram excluídos da escola comum e segregados. Pessoas com deficiência iam para instituições, existiam escolas só para mulheres, escolas só para negros e assim por diante. Depois, nós passamos para um terceiro paradigma, que é o paradigma da inserção. E esse paradigma ainda é muito discutido, porque qual é a diferença da inserção para a inclusão? Quando alguém está inserido na escola, ele só está ali dentro. Ele não está tendo os mesmos direitos, ele não tem a mesma equidade, ele não está sendo desenvolvido como todos os outros alunos. Então, nós temos que prestar muita atenção se, de fato, todas as crianças pertencem, se todas as crianças estão incluídas ou se elas estão inseridas dentro da escola. Quando todos estiverem incluídos, a escola pode dizer que ela é inclusiva. Mas e a educação especial na perspectiva inclusiva? Aqui eu tenho muita coisa para falar para vocês. São as principais dicas para as crianças que têm alguma deficiência ou para as crianças que têm alguma necessidade educacional especial. O que a gente precisa entender para não cair na armadilha da escola que insere? A gente vai passar por alguns conceitos. Turno, contraturno escolar, PDI, AEE, plano de aula. São as primeiras dicas. A educação especial, que estuda e oferece os direitos para pessoas com deficiências e com necessidades educacionais específicas, ela estuda há muitos anos. Ela tem muito repertório. E a gente tem muita dica para dar para as escolas regulares para incluírem as crianças dentro da sua grade. Como? Primeiro, a gente precisa entender que a escola tem que fazer com qualquer criança um plano de desenvolvimento individualizado. A criança, quando chega na escola, precisa ter uma anamnese, a família precisa participar dessa construção desse documento. Esse PDI é um documento. E ele é um documento que tem que ser sempre revisitado. Onde a gente tem que conseguir traçar um perfil biopsicossocial de cada indivíduo. Quem participa da construção desse documento? A coordenação, a direção da escola, a família do aluno, a equipe terapêutica e quem mais puder agregar alguma informação relevante para que a gente possa mapear as tais habilidades daquele aluno. Com esse documento, um professor especializado em educação inclusiva vai criar um outro documento, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, o famoso AEE. Carola, PDI e AEE são as mesmas coisas? Não. O AEE sai, o Plano do Atendimento Educacional Especializado sai de dentro do PDI, daquele documento grandão que a gente fez quando a criança chegou na escola e que a gente revisita sempre. O AEE é um serviço, é um serviço que a escola tem que prestar ao aluno público-alvo da educação inclusiva. Carola, o que é o aluno público-alvo da educação inclusiva? São os alunos com alguma deficiência e são os alunos com alguma necessidade educacional específica. Lá, nesse atendimento, nesse serviço que é prestado pela escola, ele tem que ser feito por um professor. Pode ser outra especialidade? Um professor com especialização em educação inclusiva ou com formação em educação especial. Esse professor vai fazer um planejamento que vai ser oferecido nesse serviço sempre no contraturno escolar. No turno, a criança, qualquer criança, tem que estar dentro da sala de aula com os seus professores, com os seus colegas, fazendo as mesmas atividades. As mesmas atividades, sim. As atividades precisam, muitas vezes, só de uma pequena adaptação. A gente precisa adaptar uma atividade e não diferenciá-la. A gente não pode incorrer no erro da escola de achar que o serviço de atendimento educacional especializado pode ser prestado dentro do turno da escola. Não pode. Senão, aquele aluno vai estar fazendo uma atividade diferenciada. Mas como eu, professor, pedagogo, especialista, dentro da sala de aula, vou saber o que fazer com um aluno com uma necessidade específica? Lembra do PDI? Lembra daquele documento que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Aquele documento vai dar todas as informações que qualquer professor precisa saber para fazer uma adaptação. e não uma diferenciação. Nós, quando nos formamos professores, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma experiência muito grande com alunos com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. Mas a gente se depara com uma prática muito comum dentro da escola, o chamado laudo, diagnóstico. E sabe o que ele serve para um professor? Para paralisar o professor. Porque a gente, diante de um laudo, muitas vezes, não sabe o que fazer. Pois nós não somos médicos. Nós somos professores. E nós, professores, precisamos saber e enxergar apenas as habilidades de nossos alunos. Pois todos os alunos têm habilidades. E eles só precisam de uma única oportunidade para aprender e se desenvolverem. Então, professores, correm atrás do PDI, pedem o PDI, chamam a família, chamam a equipe terapêutica. Vamos entender esse perfil biopsicossocial de nossos alunos. Dessa maneira, a gente não vai deixar ninguém para trás. O nosso plano de aula é traçado em cima dessas habilidades. Então, eu acho que eu falei de turno, contraturno, PDI, AEE, plano de aula. Fica mais uma dica para a escola. Nesse documento inicial, nesse nosso PDI, a gente vai falar sobre flexibilização, sobre currículo, sobre as saídas pedagógicas, sobre o processo de avaliação de nossos alunos. A gente não pode fazer de qualquer maneira. A gente tem que registrar. A gente tem que garantir, como escola, um direito universal, que é o direito da educação. Todas as pessoas têm esse direito. Uma escola inclusiva é uma escola que não é homogênea, ela é heterogênea. E o que isso significa? Que todas as diferenças podem estar dentro daquele ambiente. Muitas vezes, nós nos deparamos e aumentamos os nossos preconceitos porque nós vivemos dentro de uma bolha. Nós convivemos com pessoas muito iguais a nós. e praticar a empatia não é uma tarefa fácil. A gente precisa diferenciar a empatia da simpatia. Simpatia é o nosso cérebro em ação, procurando semelhanças. O nosso cérebro procura semelhanças. E a gente, quando entra numa sala de aula, quando entra num lugar novo, a gente olha para as pessoas e o nosso cérebro está ali, rapidinho, escaneando as pessoas que são parecidas com a gente. E aí nós simpatizamos por elas. Nós temos um preconceito. Todos os seres humanos têm vários preconceitos. Mas nós temos um preconceito com as diferenças. Porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. e isso a neurociência explica. Por que nós somos preconceituosos? Por isso. Porque vivemos muito com pessoas semelhantes, entre os iguais. E quando nos deparamos com aquilo que a gente não conhece, a gente dá um passo para trás, a gente fica com medo e a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes nós ficamos paralisados. Mas é pura falta de informação. Lembra que eu falei dos paradigmas? Os paradigmas mudaram? Se a gente não convivia com as pessoas diferentes, nós criamos uma série de preconceitos em relação a elas. Principalmente as crianças com deficiência. Pois nós achamos, equivocadamente, que elas não aprendem. Que elas não conseguem. E, na verdade, quem não sabe somos nós. Porque o cérebro delas, sim, aprendem. Sim, eles conseguem. Eles fazem sinapses e conexões de uma maneira diferente. A dificuldade é de ensinagem e não de aprendizagem. A gente precisa se abrir para o novo. E, na prática escolar, como acontece o preconceito? Primeiro, na abordagem. A minha primeira dica como mentora desse congresso vai para as famílias. Quando a gente vai pedir uma vaga numa escola, a gente não liga e pergunta o meu filho é uma criança muito levada ou o meu filho é um menino loiro ou moreno. Você atende crianças loiras ou morenas? Essa fala não existe. Por que nós, pais de criança com deficiência, quando ligamos para uma escola para saber se tem vaga, nós ficamos com medo e perguntamos se eles atendem crianças com algum tipo de deficiência ou com alguma necessidade educacional especial? É lei. A escola é para todos. A escola só tem que ter a vaga. E a gente só tem que matricular os nossos filhos e exigir que a educação seja da maneira como ela deve ser. A abordagem escolar é que tem que estar preparada para receber as diferenças. Te oferecer o PDI, falar que faz o atendimento educacional especializado no contraturno, que conta com uma equipe preparada e profissional para que esta criança seja desenvolvida. Se uma escola não atende, novamente, eu vou repetir essa frase, se ela não atende uma criança, ela não atende criança nenhuma. E essa dica vai também para os pais de crianças sem deficiência. Se não tem diferença dentro da escola do seu filho, se a diversidade não está lá dentro, com certeza não é a melhor escola para o seu filho. Nós todos aprendemos com as diferenças. E nós nos tornamos menos preconceituosos se as diferenças forem oportunizadas na infância. Pois, quando a gente está se desenvolvendo como sujeito, é que a gente começa a entender que essas diferenças existem. Mas, se elas estiverem lá, no meio de nós, só mais uma diferença. A criança vai crescer, vai se tornar um adulto muito mais seguro, muito mais autônomo, muito mais flexível, com pensamento crítico e apto para se tornar um adulto, de fato, inclusivo. Como a gente prepara corações e mentes? Porque a gente está numa mudança de paradigma, a gente está saindo de um paradigma de inserção para um paradigma de inclusão. E os adultos estão aí, as pessoas já estão com seus preconceitos estabelecidos. Como a gente prepara isso tudo? Falando, conversando, explicando. Se a gente está falando da educação infantil, eu digo que a preocupação não precisa ser tão grande. Por quê? Porque a criança enxerga as diferenças como todas as diferenças do mundo. Ela não olha para um colega que tem algum tipo de deficiência, ou que é de uma raça diferente da dela, ou que tem um modelo familiar diferente do dela com preconceito. Ela enxerga única e exclusivamente como mais uma diferença. Mas se nós, adultos, não estamos preparados para trabalhar esses corações e essas mentes, assim como a nossa mente de adulto e os nossos corações, provavelmente nós vamos rotular e ensinar o preconceito. Quando o professor chega na sala de aula e um colega fala Ah, professora, o meu colega não anda, então eu não consigo brincar com ele. E se nós, professor, virarmos e falarmos Ele é especial, ele é café com leite, ele é tadinho, Aquela criança vai aprender a fala do adulto. Nós, professores, nós, famílias, nós, adultos, precisamos o tempo inteiro trazer os nossos vieses inconscientes para a consciência. É só uma criança. Ele só não anda, ou ele só não fala, ou ele só não escuta como você. Ele anda de uma maneira diferente, ele fala de uma maneira diferente, ele escuta de uma maneira diferente, ele se comporta de uma maneira diferente, diferente de você, diferente de mim. Então, a fala, falar sobre. A escola não tem que falar sobre apenas com os alunos, tem que falar com toda a comunidade escolar. O que isso significa? Que o treinamento e essa fala também têm que acontecer entre os professores e funcionários da escola e com a família, com toda essa comunidade. Nós precisamos preparar a todos que usam o espaço escolar para que todos os corações e todas as mentes entendam o que é, de fato, ser inclusivo. A comunicação. A comunicação é muito importante dentro do espaço da escola. A gente precisa ter uma comunicação universal. O que eu quero dizer com isso? Olha só, vocês que estão assistindo ao Congresso já viram que a gente tem acessibilidade, que a gente tem intérpretes de Libras, e essa comunicação também precisa acontecer dentro da escola. O material precisa ser oferecido em braile, precisa ter legenda, precisa ter intérpretes de Libra. Toda a escola, toda a comunicação do espaço escolar, a sala de aula, o bebedouro, a biblioteca, a gente precisa oferecer informação com equidade para qualquer aluno. A representatividade. Carola, se eu não tiver representatividade física dentro da minha escola, então eu não sou uma escola inclusiva? Claro que é. Se você ofertar material escolar com representatividade. Vamos buscar os livros da diversidade. Vamos oferecer uma biblioteca rica. Vamos trazer diversidade no nosso corpo de funcionários e no nosso corpo de professores. Nós também somos diversos. Se a criança, se o aluno não chegou na sua escola, com certeza, entre os professores, entre os funcionários, entre a comunidade familiar, você vai encontrar essa representatividade. Traz para dentro da sua escola, conversa, mostra. É benéfico para todos. O poder da diversidade só vai ser experimentado e vivenciado se a gente puder conviver com ela. Eu, particularmente, eu e toda a turma do Giló acreditamos muito no poder da diversidade. Por quê? Porque a gente acredita nas diferenças. Nós enxergamos as diferenças. E a gente existe para, através da educação, transformar o olhar da sociedade sobre diversidade e inclusão. As dúvidas mais frequentes que a gente encontra dentro da escola é sobre diversidade e inclusão. Como que a gente consegue uma ética nesta coletividade? De novo, pessoal, educação inclusiva diz respeito a todos os alunos. Nós precisamos desconstruir os nossos preconceitos. nós precisamos oferecer oportunidades de novas conexões, de novos aprendizados, de novos caminhos. Todos saem ganhando com essas diferenças. Eu vou ficando por aqui. Esses são os meus maiores desejos para esse congresso, de que essa mensagem chegue a todas as escolas, que elas entendam o poder da diversidade, que elas se abram para o novo, que elas tragam formação para os nossos professores, para os nossos funcionários, para os nossos pais, e que toda a escola no Brasil e no mundo se orgulhe de não deixar nenhuma criança para trás. Obrigada pelo convite. Eu fico à disposição de quem quiser. Um beijo. Bom domingo.